Aí meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite Soprador Se você quer ganhar esse soprador aí, ó Tá aqui 100% original Vou mandar Essa pecinha Essa borrachinha Já com Essa braçadelinha aqui que ela é de inox Se você quiser ganhar esse soprador Vou deixar o link aqui Na descrição Para participar Vamos sortear quando a gente fizer Nossos 10K